A ideia é levar para todo o estado a história do vaqueiro do sertão, que marcou época e tem seu trabalho reconhecido no Brasil inteiro. A primeira cidade a ser visitada foi Nossa Senhora do Socorro, mas já existe uma programação para muitas outras exibições do documentário. Então a ideia inicial era circular com o documentário pelo interior sergipano, né? E a gente dá o pontapé inicial hoje aqui em Socorro, fomos convidados pelo SESC Socorro e semana que vem estaremos em Areia Branca com duas exibições, depois vamos para Simão Dias, também mais duas exibições com detalhe em Simão Dias. Nós vamos exibir no povoado Jacaré, o local onde Josa nasceu, né? E quem tiver interessado pode convidar que a gente vai, não paga nada, a gente só pede que tenha a tela para exibir o documentário, o equipamento, que a gente não tem, a obra de Josa, né? Está dentro das comemorações dos 80 anos da Rádio Difusora, né? Em suas primeiras exibições na capital, o documentário foi bem recebido. Universitários, por exemplo, fizeram questão de elogiar pessoalmente o trabalho do cineasta Dida Araújo. Então, é muito interessante. Semana passada a gente exibiu no Museu da Gente Sergipana e foi muito bem aceito pela classe universitária, né? Estudantes do curso de audiovisual, estudantes de turismo, né? Inclusive, foi motivo até de um comentário do Samarone, que é um cara crítico de arte, um cara que entende muito de cultura. E a gente ficou muito feliz, porque a aceitação foi muito boa, né? Mais um momento de muita emoção para a filha do homenageado. Josiane disse estar se sentindo realizada. É sempre prazer, assim, Deus muito obrigado por seu centro na nossa vida. E a gente ter a oportunidade de ter despertado em Dida, um jovem que ficou careca de tanto pesquisar, seu José Vaqueiro do Sartão. E iniciativas como gestores do SESC, mobilizar as escolas para a gente mostrar a história de um vaqueiro. Aí, assim, só lágrimas. A sessão foi realizada na sede do SESC como uma forma de valorizar a cultura local. Uma política que tem sido aplicada pela instituição. Através dos projetos, através dos programas, né? A gente trabalha com o programa cultura, o programa lazer, o programa educação. E dentro do programa cultura, a gente tem um leque de projetos. Esse é um deles. Pra gente é de grande importância trazer esse conhecimento para os estudantes aqui da localidade. Pra que eles saibam quem foi Josa, né? O Vaqueiro do Sertão. A atividade contou com a presença de alunos de muitos colégios de ensino regular. Ronald gostou muito do que viu. Sim, eu acredito que o Josa foi incrível para a cultura sergipana. E que sem ele, a nossa cultura pode se perder. Como já está acontecendo nesses últimos anos. Junto com o próprio Luiz Gonzaga, que caminharam junto. Eu acho que ele é incrível. Tem tudo para crescer aqui em Sergipe. Eu acho que ele é incrível.